Canta, canta, já tá? Eu sou meu papá 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 Tens que cantar mais alto, Titita Jingle bells, jingle bells Jingle bells Canta mesmo mais Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle bells Já acabou Já acabaste? Tá bom Pera, Didi, pera Mas que raio de cantoria são essas, Didi? Vamos ver, vamos ver Tu cantas muito baixinho, Didi